Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal, vou fazer aqui um review para vocês do relógio Skime 1712, esse relógio aí muito bacana, feito em ácido inoxidável, esse relógio aqui eu importei da China através do site da Shopee, vou botar o link do local onde eu comprei do vendedor na descrição do vídeo, vou fazer aqui para vocês um review galera desse relógio, relógio muito bacana olha, tem que regular a pulseira ainda, o fecho dele é bem bacana aqui, aperta aqui, eu vou ensinar para vocês aí como é que faz para a gente regular ele, para a gente colocar ele na hora certinha, está vendo que ele está ele está totalmente desregulado, vou ensinar, ele só tem um botão aqui galera, vocês tem que segurar o botão aqui olha, tem a luz, aí você escolhe se você quer no formato 12 horas ou 24, beleza, eu quero 24 segura e segura firme, voltou para a hora, aí agora regular os segundos, você tem que segurar firme para ele passar para a hora agora, vou colocar, ó, os minutos vou deixar assim mesmo, segura firme, ele passa ali, ó, segura firme de novo segura firme de novo, ó, 2019, a gente está em 2022 beleza, já estou o ano, agora já está a data, nós estamos em maio hoje é dia 26 6 de maio, segura firme já ajustou aí, ó, hora, data, vamos segurar firme aqui, ó então quero ajustar isso vou segurar firme que ele vai passando ano, ano, mês, dia, agora vamos regular o alarme agora, ó, segura firme, vou botar aqui para despertar às 7 da manhã minutos ele está desligado, tá vendo, vou botar no 1 beleza, segura agora para você colocar na função na função que ele repete eu não quero deixar isso eu não quero deixar isso ligado perfeito o alarme está ligado essa função, beleza isso aqui é o outro alarme que você pode colocar no relógio cronômetro não, conta de regressiva conta de regressiva é esse aqui, o outro alarme é cronômetro segura firme prontinho prontinho, galera relógio ajustado muito bacana esse relógio, gostei muito, recomendo tá, é muito baratinho esse relógio custou para mim no dia que eu comprei lá em março estava 59,85 tem que pesquisar agora o preço para ver, mas ele com dólar em queda, talvez seja até mais barato do que o valor que eu comprei tá, é isso aí galera obrigado aí por assistir se inscreve no canal compartilha esse relógio vale a pena recomendo